Revólveres, espingardas, armamento de uso exclusivo da polícia e até armas de uso do Exército. Essas são algumas das mais de 85 armas apreendidas pela polícia em quase três meses. Desde que chegou ao batalhão, o comandante Senilson intensificou os trabalhos, focando principalmente na apreensão de armas e drogas. Quando a gente chegou, a gente ia analisando os números estatísticos daqui, não só da área de Presidente Dutra em si, da cidade de Presidente Dutra, mas de toda a região, a gente viu um número muito alto de homicídios. E a orientação da Secretaria de Segurança e do próprio comandante-geral, através do Pacto pela Paz, que um dos focos dessas ações de segurança, do sistema de segurança do Maranhão, é a retirada das armas de fogo, para que haja redução do número de homicídios. A gente se deparou, a gente se apresentou aqui no dia 4, até esse momento a gente já tinha cidades aqui com 22 homicídios. E logo em seguida a gente estabeleceu um sistema de operações, de forma que o quê? Contemplar-se toda a nossa área de ambrogência, nossa área de responsabilidade, e que no mínimo a gente desencadeia três operações semanais, no mínimo, tanto aos finais de semana, quanto durante a semana. De forma que os resultados são satisfatórios. A gente chegou no primeiro mês, no mês de agosto, com um número de 18 armas, no mês de setembro, número 17 armas, e até agora nós já estamos com 27 armas apreendidas. Agora a última operação que a gente desencadeou, no sertão de Santa Filomena, a gente conseguiu tirar quatro armas de fogo de um elemento muito perigoso, que estava lá, infelizmente não conseguindo prender, ele se evadiu do local na situação da abordagem, mas a operação continuou, a gente vai tentar prender esse elemento para tirar um indivíduo desse de circulação. Além dos armamentos, a Polícia Militar, com apoio da Força Tática, do CTA e da Polícia Civil, recuperou um número significativo de mortos, a maioria delas apreendidas em Presidente Dutra e cidades vizinhas. A intenção, o crime contra o patrimônio, é também um crime grave. A pessoa que tem o seu bem retirado, roubado, é uma pessoa que fica até frustrada com a segurança da situação, da localidade. Então, a intenção é devolver esse bem, restituir o bem a essa pessoa. De forma que a gente já criou aqui no batalhão, um núcleo de informações, onde esse núcleo dá apoio aos policiais que estão na rua. Como que o policial está na rua, verifica a placa, verifica o chassi da moto está sendo abordada e esse núcleo, em forma de imediato, se tem restrição de roubo ou forno. Mas de forma que também, esse número grande de recuperação de veículos roubados, também se dá a esse sistema de operações, que o foco é a abordagem. A gente não vai conseguir nem prender arma de fogo, nem recuperar motos roubados, nem retirar drogas de circulação, se a gente não abordar um indivíduo que está na rua. A gente até orienta a população que, ao ser abordado por policial, autorize essa abordagem, também colabore com a abordagem do policial, porque só assim é o serviço do policial e só assim a gente vai conseguir tirar de circulação os malfeitores que ainda estão no seio da sociedade. Outro foco das ações foi o combate ao tráfico de drogas. Mas, recentemente, uma plantação de maconha foi descoberta no interior de Tum Tum e o proprietário foi preso e conduzido à delegacia. É bom frisar que a participação da população é fundamental nesse tipo de crime. Porque a população, o cidadão que vê uma movimentação estranha próximo da sua casa, porque o comércio de drogas gera essa movimentação estranha. Que ele nos informe, mande mensagem no Disque Denúncia, no WhatsApp Denúncia daqui do batalhão, que o anonimato é garantido, que o nome dele não vai ser vinculado a qualquer tipo de processo penal. Mas, com essas informações é que a gente coíbe. A gente já está prendendo uma plantação de maconha no município de Tum Tum, na região dos poços, na região do povoado de poços. E assim, quando chega a informação para a gente, a população de bem tem que ter essa garantia que a gente vai tomar providência. Pode ser assaltantes, pode ser traficantes, pode ser indivíduo com arma de fogo próximo da sua residência que tenta intimidar os seus vizinhos, a gente vai tomar providência, pode ter certeza. O comandante reforça ainda que as ações em Presidente Dutra também foram intensificadas por se tratar de um polo que frequentemente vem sendo usado para o escoamento de drogas e armas. A intenção, porque Presidente Dutra é uma cidade polo, é uma cidade referência daqui da região. A gente não pode esquecer nunca da questão de Presidente Dutra. Embora as nossas operações tentem contemplar todas essas cidades que compreendem o 18º, mas a gente tem uma atenção especial ao Presidente Dutra. As ações do comando do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra contribuíram para a queda no número de homicídios em toda a região. Um exemplo é a cidade de São Domingos, que até o mês de agosto tinha registrado 22 casos. Após as ações da polícia, os números caíram significativamente e em dois meses, por lá, foi registrado apenas um feminicídio. Quem tiver em sua mentalidade em fazer alguma coisa errada aqui em Presidente Dutra, que toma cuidado, porque a gente está aqui de olho e a gente vai tomar providência.